O pessoal tá chegando aí, segura essa foda! A gente sabe que vem lá E aquelas bandas lá no botão, botão E mexer no botão, botão É o foda de Deus A gente sabe que vem lá Que gosta de luz Eu fiz de tudo, eu fiz de tudo E eu faço de luz E eu fiz esse chão, eu fiz o meu E eu fiz o meu A gente sabe que vem lá E eu fiz o meu coração sério Você não quer viver, você não viveu Porque nunca mais nesse meu ser penal E eu fiz o meu Prazerão E eles estão na vida de lá Que cantar todas as coisas me ligar Sobri ou chorar Se cresce no amor Eu vou voltar Toda vez eu vou voltando Eu vou avançar Meio salto Eu tô na voz Meu salve pra roger E agora Eu vou mancar Você tem que O que há e o que as Música Não serve um domingos Não serve nada, não serve nada Por outro lugar, a vez de não ser nada Não serve nada Na minha amarela, na minha amarela E a tua doação, as suas coisas curar E as suas palavras Diz pra si, eu vou Eu sou a boca O coração é o meu bom A minha amarela, a minha amarela A minha saudade, a minha amarela E a minha amarela E a sua vida, a minha amarela Eu vou voltar Pois eu sei que é minha filha Eu ia ser mais gris Mas isso é o que eu me fiz Mas você é minha mãe Eu vou voltar 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 Pois eu sei que é minha filha Eu vou voltar 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 E não iaşam eu Eu vou voltar Nossa relação está cozinada Salão de sessão sobre o pensamento Procurou a resposta e a ajuda é muito mais A sexta-feira, na prova é demoral Se eu sou muito emocionante, eu te dou E eu confio em você, me conta a cor E eu queria me ameaçar e desaparecer E eu rodei uma coisa e me envelheço Pois eu sou muito emocionante, eu te dou Por ti, e eu confio em você, me conta a cor E onde eu aviso semaal Mas esse é o que eu vou fazer Eu vou chorar Só você, hein? Só você, hein? Pra esse Viver Dizendo o que restou Só quando o mundo sabe A gente não vê E ainda nem você Que não se coloca, não Preciso dar um jeito Nesta situação Arrumpar as ideias Que não se coloca E ainda nem você 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 Que não se coloca Que não se coloca E ainda nem você Que não se coloca Que não se coloca E ainda nem você Que não se coloca E ainda nem você Que não se coloca Que não se coloca E ainda nem você Que não se coloca Que não se coloca E ainda nem você 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 Que não se coloca Que não se coloca E ainda nem você Que não se acerca E ainda nem você Que não se coloca E ainda nem você Amém. O que acabou a ver Que violência, que não quer ser, não quer ser, não quer ser, não quer ser, não quer ser A vontade de morrer, é ver o jeito mesmo Para proteger o risco da aventura Que não é o que eu quero ser, não quer ser, não quer ser E o que faz a importância de ser, não quer ser, não quer ser E você, faz o tempo passar por mim, esse amor não viaja Vou me ver de copias, criar fantasias, vou me renegar Mas se tudo é certo, e você, não quer ser, não quer ser Maravilhoso, mas se tudo é certo Maravilhoso! Maravilhoso! O que é o que é o Senhor? Vira o que você sorrindo e você tornou Vira o que tinha a vida que eu só me deixou Hoje mais um dia eu tenho que chegar lá em cima Tô vendo o seu olhar que parece alemão Sim, eu tô me perdendo no vazio que você deixou Agora não sou eu, já não sei quem sou do outro Eu já não consigo mais viver dentro de mim Assim, eu posso morrer E ainda que você sorrindo Vira o que tinha a vida que eu só me deixou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E ainda que você sorrindo Eu já não consigo mais viver dentro de mim Pra encerrar, vou fazer agora Uma versão que a gente já fez muito tempo E diz assim Só me faz É mais uma doel De quando você viu E me fez sofrer E ainda que você sorrindo E ainda que você sorrindo É bem maior E ainda que você sorrindo E ainda que você sorrindo Pois, desistir, me amar com esse amor, meu prazerá O amor a se levar, se repensar, eu te esqueci Eu ainda quero ouvir você dizer, que o amor a se levar, se repensar Vem me ver, eu não aguento mais O amor que eu sinto com você, que eu acho Vem me ver, eu não aguento mais O amor que eu sinto com você, que eu acho Vem me ver, eu não aguento mais O amor a se levar, eu não aguento mais O amor a se levar, eu não aguento mais O amor a se levar, se repensar, eu te esqueci Vem me ver, eu não aguento mais O amor a se levar, se repensar, eu te esqueci Vem me ver, eu não aguento mais O amor a se levar, se repensar, eu te esqueci Vem me ver, eu não aguento mais Tchau 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 Tchau